Música Alô, você que sintoniza a programação da Vale TV, está no ar mais uma edição do nosso Estação Hamburgo. O nosso encontro de segunda a sexta-feira entre 8 e 9 da noite aqui na programação da Vale TV pelo canal 14 da NET Novo Hamburgo, Campo Bom, Estância Velha, Sapiranga, Canal 6 da NET São Leopoldo e claro, em todas as nossas plataformas digitais. A live do programa de hoje já está aí no nosso canal no YouTube, você pode inclusive compartilhar ela, assim como lá na página do Facebook. No nosso site, valetvplay.com, você pode acompanhar também toda a nossa programação. Agradecendo o Vitor e o Bruno, que estão aí na Central Técnica, dando todas as condições para que a gente possa chegar com qualidade até você. E claro, um agradecimento muito especial aos nossos parceiros, aqueles que acreditam no nosso programa e estão conosco aqui de segunda a sexta-feira, acreditando no sucesso do nosso Estação Hamburgo, diariamente trazendo pautas de interesse da nossa comunidade. A liberdade de movimentos está no DNA da linha Activita, que compartilha com mulheres e homens uma moda inteligente. E ali as principais tendências da moda esportiva, com tecnologias avançadas, que promovem uma incrível sensação de bem-estar. Na linha Activita, você vai encontrar aí as principais tendências e tecnologias de conforto para produções casuais e ao mesmo tempo para produções de treinos. Então, sinta esse conforto tanto nos seus pés, para meninos e meninas, sou suspeito porque há mais de dois anos eu calço, né? A linha Activita e também agora essa linha esportiva. Tem roupas esportivas para você praticar o seu esporte preferido. Mercator, feiras e eventos, a nova cara da moda vai estar em evidência lá na Zero Grau. Tudo novo de novo, as novidades outono e inverno estarão presentes na Zero Grau, dias 20, 21 e 22 de novembro, no Centro de Eventos do Serra Parque, em Gramado, e lá estaremos realizando a cobertura deste importante evento do setor coureiro calçadista. Tanto com o nosso projeto Calçados S.A., que é o programa da Vale TV, que dá uma atenção toda especial ao setor coureiro calçadista, quanto com o nosso Estação Hamburgo. Assim como foi recente agora em maio o SIC, a cada dia da feira um programa Estação Hamburgo direto lá dos pavilhões. J.A.G. Serviços, há mais de 24 anos no mercado oferecendo a você segurança, monitoramento, geladoria, limpeza e jardinagem. Condomínios, empresas e residências protegem o seu patrimônio com a equipe da J.A.G., limpam o seu patrimônio com a equipe da J.A.G., e gaúcha como você. Sebratel é mais velocidade na sua internet, para você, inclusive, acessar as nossas redes sociais e conferir os conteúdos gerados diariamente pela equipe aqui da Vale TV. Conosco também, a Unifatesse, o EAD mais rápido e o mais barato do Brasil, é nota máxima no MEC. Visite o Megapolo Novo Hamburgo, ali na Domingos de Almeida, número 200. Domingos de Almeida fica bem no centro aqui da cidade. O fone WhatsApp é o 519-8157-0721. E para você que está nos assistindo, tem promoção em 70% de desconto em qualquer curso, mensalidade fixa e seguro educacional. Daqui a pouco... Mas, Cláudio, o que é seguro educacional? Se você estiver fazendo um curso lá na Unifatesse, perder o emprego, durante seis meses, a equipe da Unifatesse vai bancar esse curso para você. Este é o seguro educacional. Então, não perca tempo, faça contato agora com a equipe. Vitor, por gentileza, apresente aí a nossa qualificadíssima bancada da noite de hoje. A gente já está em clima de arraiar aqui, né? Porque tem um arraial Trentin neste domingo agora, dia 2. E a equipe veio aqui fazer um convite especial à nossa comunidade, não só de Novo Hamburgo, mas das cinco cidades que sintonizam a nossa programação, além do cabo que leva nós para o mundo, né? A internet, eu costumo dizer que veio para agregar a comunicação. Então, hoje a gente tem a possibilidade de o mundo inteiro estar assistindo, através das redes sociais, o nosso programa. Quem trouxe para mim essa pauta e está trazendo aqui essa equipe maravilhosa lá da Trentin, Maurício Cardoso, é a nossa colega aqui praticamente já, né? Porque sempre que ela tem uma pauta, eu digo, Tati, vem, vem para a bancada, traz para a gente aqui. Ela está sempre envolvida também em diversos projetos sociais. A Tatiana Sperbi, que é a organizadora desse arraial. Pauta, a gente vinha aqui caracterizado, né? Pois é, não é? Uma pipoca, um pinhão, ou... Chapeuzinho de palha, um caminhão de xadrez. Seja muito bem-vindo, boa noite. Boa noite, pessoal. Muito obrigada por essa oportunidade de estarmos aqui de novo contigo, Cláudio, nesse programa maravilhoso. Adoro estar aqui contigo. E sei que essa atração que nós estamos trazendo agora, que vai ser nesse próximo domingo, vai causar, vai ser de muito sucesso e vai causar uma sensação muito importante na nossa cidade, voltando aos eventos externos, ao uso da rua como espaço da comunidade, de levar as famílias para um lugar gostoso, legal. É isso que a Trentin está trazendo agora no Arraiá da Maurício Cardoso e da Trentin e Cia. Muito bom. Deixa eu apresentar aqui as demais convidadas, que é a equipe, representa, na verdade, parte da grande equipe que está lá diariamente oferecendo aquelas delícias para nós. Ela faz parte do administrativo, é a Kelly em Trentin. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Cláudio. É um prazer enorme estar aqui contigo, nesse dia, nessa noite, na verdade, né? Falando um pouquinho desse nosso projeto, que é levar para a rua, para toda a Novo Hamburgo e para as outras cidades também, que estão aqui, nossos vizinhos. Essa festa que a Trentin já promove há muitos anos, internamente, né? Dentro do seu espaço, a gente sempre teve a tradição de fazer o Arraiá. E esse ano a gente decidiu, vamos para a rua, né? Vamos ocupar o nosso espaço, vamos ampliar o nosso espaço e fazer a comunidade descer e vir participar com a gente, né? Parabéns pela iniciativa. Ah, obrigada. A gente agradece e é também uma maneira de a gente agradecer o nosso cliente, o nosso público, né? E fazer um evento que tenha um cunho também social, né? Que é fazer, trazer para dentro do nosso Arraiá o Amo Criança, o Projeto Vida, que é um projeto que cuida dos animaizinhos de rua e também a Casa Lar, o Grupo Renascer, né, Tati? Do Grupo Renascer, isso. Que tem duas casas de acolhimento de crianças que são acolhidas do Estado, então elas ficam nessas casas. Então elas vão estar presente no nosso Arraiá. Que legal. Quem vai estar fazendo as brincadeiras de Arraiá, inclusive, são as entidades, essas entidades sociais que a gente trouxe para dentro do Arraiá com a gente, nos ajudando na organização. Que legal. Quero saber todos os detalhes. Vou apresentar aqui as demais convidadas também, que estão conosco aqui. Inclusive, ela representa tanto a Trentin quanto a ONG Vida, né, Franci? Isso. É uma participação dupla aí na festividade que teremos no domingo. Franci Trentin, seja muito bem-vinda. Boa noite, Cláudio. Obrigado. Isso mesmo, a gente veio hoje representar tanto a Trentin, que abre um espaço, né, graças a Deus, que bom, meu pai abre um espaço para as entidades virem participar também, né. A gente fica bem feliz por isso. Parabéns pela iniciativa aí. Obrigada. E conosco também, ela que é integrante, né, a nossa gerente lá, ela que dá aquelas coordenadas lá, a capitã do time lá, né, a gerente do time Trentin, a Lisiane Santos. Tudo bem? Tudo bem. Boa noite, Cláudio. Quero agradecer o convite de vocês por poder estar falando sobre a nossa festa aqui. Vai ser dia 2 agora, nesse domingo. A gente quer convidar toda a comunidade de Novo Hamburgo, Vale dos Sinos, para estar com nós. Vai estar muito legal. A gente tem bastante programação ali durante o dia. Vai ser da 1 até as 20 horas. Então, a gente quer aproveitar bastante e espero que todos, a comunidade, todos os nossos clientes e também a gente está convidando os nossos funcionários, que vão estar ali todo mundo participando, a equipe, para estar nesse dia com nós também. Muito bem. Com certeza todos motivados, né, pelo carinho e atenção que recebe de vocês lá no dia a dia. Motivados e caracterizados. Ah, é. Tem mais esse detalhe aí. Tati, como é que surgiu essa ideia? Como a Kellen colocou, né, o evento já existia, né? Sim, o evento já existia internamente. Mas foi agregado valores ali e foi para a parte externa e aberto a mais pessoas da comunidade. A Trentin já havia feito uma festa anos atrás. De quantos anos, Karen? De cinco anos. De cinco anos da Trentin. E ali começou as comemorações maiores, externas, à padaria. E na época nós tivemos a oportunidade de estar também com a Trentin ainda como baluarte, eu e a Belize na época. Então agora a Lizzy, na verdade, assim, deu uma agitadinha, né, Lizzy? Para sair a festa junina. E fez uma força para me chamar para ir conversar com as gurias ligeirinho para a gente conseguir montar essa festa externa. Na verdade, a Trentin sempre encara essas datas comemorativas, né? Ela gosta de entrar junto com o cliente nessa data comemorativa. Então a gente sempre decora a Trentin e faz produtos característicos da época. Halloween, Natal, Páscoa, Dia das Mães, Dia dos Pais. A gente sempre utiliza essas datas para levar para a mesa do nosso cliente, né? Um produto mais elaborado com aquele tema. E aí caracteriza a empresa. E aí, como veio a pandemia, a gente não pôde mais reunir todo mundo, né, no mesmo ambiente. A gente levava para casa as pessoas. Então agora que a gente já tem o espaço, já tem o tempo, já pode novamente voltar a ter comemoração, a gente decidiu voltar em grande estilo, assim, né? A gente decidiu fechar a rua e ir todo mundo para a rua e comemorar todo mundo junto ao São João. Que legal. E acho que essa participação das entidades, né, Kellen, é de extrema importância. De extrema importância. E prova também a importância de vocês na nossa comunidade, inserida na nossa comunidade. Ah, a gente pensa que sim, né, Cláudia? A gente não está... É uma confirmação disso. É, a gente nunca... A nossa empresa nunca teve só preocupada em vender um produto, né? Ela sempre teve preocupada em estar inserida dentro do cotidiano, da vida, da comunidade em que ela está inserida, né? Então, o nosso cliente, ele tem a Trentin como um parceiro dele, né? E não como uma empresa que fornece ele. E essa foi a visão que a gente sempre tentou passar para o nosso colaborador, para o nosso funcionário e também para o nosso cliente. Então, essa festa e poder contar com essa participação dessas entidades e também com o apoio de todas essas empresas que estão junto com a gente. Pois é, porque é importante salientar elas, né? Isso, construindo esse evento, né? Então, eu queria primeiro agradecer a Casa de Canis Fronteira, que é do grupo Trentin também, é uma empresa da família, mas que está entrando como patrocinador e vai estar com uma barraquinha extraordinária lá em primeira mão. O Tardo Boi Picado. Opa! O Tardo Boi Picado vai ser o nome da barraca do nosso patrocinador da Trentin Fronteira, que vai estar com uma carne assim, olha, que se não for a melhor do Brasil... É? Eu até ia dizer para as pessoas, já que começa uma, almoça com a família em casa e vai mostrar. Não! Não almoça! Não almoça! Não almoça! Retarda um pouquinho o almoço e vem almoçar com a gente. Isso! Vai ser lá no Arraial. Isso aí! E eu confesso que eu provei a carne ontem. Tu provou? Teve degustação? Teve, teve, teve. Nada dessa. Isso aqui é colocado para o cliente e a gente não prova. É. Coisa boa. Sensacional. Quem mais está de parceiro aí? De parceiro, de patrocínio, a contabilidade, a Silveira Soares. Eles são uma contabilidade e gestão tributária de empresas. Eles são, inclusive, os nossos contadores. Então, a gente fala com conhecimento de causa. É uma empresa muito parceira em que a gente confia e também apoiou com a gente e confia no nosso trabalho, né? Que é a nossa patrocinadora. A parceria da 88.7 que vai... Ah, nossa! Líder de audiência aí? Exato! Eles vão estar, então, ajudando com o parceiro. Tem atração de palco, eles vão falar no dia. A 88.7 vai estar com a gestão do palco. Ah, eles vão fazer isso? Sim, sim. Os artistas que estarão no palco é por conta da... Um deles, sim, mas eles vão estar com os comunicadores presentes. Isso, vão estar fazendo a função do palco lá do ladinho. E eles estão levando o Flávio e Maicon, que é uma dupla que vai se apresentar às 16 horas. E depois nós vamos ter a Aniljef, que também é uma dupla conhecidíssima da cidade, todo mundo adora, que se apresenta às 17 horas. E quem abre o nosso palco, que vai chegar com tudo em sua fusqueta, é a dona Herta. Vai chegar, chegando. Vai chegar, chegando. E vai nos ajudar, então, com a atração às 15 horas, agitando o pessoal e preparando todo mundo para as duplas que vão se apresentar na sequência. São as três atrações de palco que nós temos. Antes disso, nós vamos estar com a Escola Goa, com quadrilha e com dança de São João. Vai ter o casamento caipira também. Vai ter o casamento caipira. E o homem vai deixar a noiva casar? Na verdade, chegou lá e está casando. É assim o negócio. E o pai, às vezes, é... A espingarda do pai da noiva, rapaz. Vamos ver o que vão aprontar por lá nesse casamento. Mas a Goa vai estar nessa condução da quadrilha e dessas brincadeiras juninas 14 e 30. E, antes disso, vai ter umas brinquedos infláveis para as crianças o tempo todo. A Amo Criança, tu sabe que eu represento a Amo também. A Amo vai estar presente com as brincadeiras de derrubar lata, acerte a boca do palhaço. Vai estar com o seu brechó lá também, pequenininho, assim, mas mostrando um pouco do que a entidade tem. Com os outros projetos que a gente desenvolve, a Amo também estará apresentando. Então, vai ter... O Vida vai estar com pescaria, né, Fran? Pescaria, sim. E vamos ter os pequenininhos lá para doação, né? Sim, vamos ter feiras de filhotes e vai ter uns grandinhos também. Vai ter gatinho de... Vai ter gatinho, tem cachorro, é cachorro filhote e cachorro adulto. Inclusive, tem dois resgatados da Enchente agora. Agora recente. Recente. Em busca de um lar. Em busca de um lar. Muito bom. Lizzy, como é que foi, assim, a iniciativa de motivar e chamar a Tati? Ô, Tati, a gente precisa fazer e tal. Olha, eu adoro festa. Quando falam, vamos fazer uma festa, vamos comemorar uma data comemorativa na padaria? Vamos. E como a Tati já... Eu sei que ela faz vários eventos de rua no Novo Hamburgo. Ela já fez uma festa para nós. Pensei, vou chamar ela, Tati. Vamos fazer uma festa junina? Chamou a pessoa certa. Vamos, vamos, já pode marcar. E marcamos com ela. Primeira reunião já fechamos. As ideias calaturas foram ótimas. A gente conseguiu nossos parceiros que, assim, foram... Se não fosse eles, né? Se não fosse eles, a gente não ia conseguir estar aqui. Sim. Porque a gente sabe que depende bastante, são bastante gastos. A gente quer promover os brinquedos para as crianças, vão ser todos gratuitos. Então, é bem... Se a gente não tiver o apoio, a gente não consegue. Exato. A gente ficou muito feliz de conseguir esse apoiador e da Tati estar nos ajudando aí com a sua divulgação. Na organização. Na organização. Na organização. É, Cláudio, eu acho que um destaque para essa festa é a junção que a Trentin conseguiu em pouco tempo. Porque essa festa está sendo organizada em um mês. Que é um pouco pequeno. É um tempo pequeno. Nossa, é incrível, né? É incrível. De 99, de 24 anos. Olha. 24 anos com a Trentin na Maurício Cardoso. Nesse ponto ali, né? Isso. E com padaria, né? A gente... A família tem negócio em Novo Hamburgo desde 87. Né? O pai começou lá em Canudos. O pai e a mãe, né? A mãe e o pai continuam trabalhando na empresa. E a mãe com as duas... Uma na teta e outra na mão, né, Fran? É uma coisa para significar agora que você focou nesse assunto. Todo mundo que passa por Canudos, né? A gente cresceu em Canudos. Todo mundo acha que é a mesma empresa, né? Não é. Tem meu avô, ele teve vários filhos e cada filho abriu uma Trentin. Então, o responsável pela Trentin da Maurício Cardoso hoje é meu pai, o Ernesto. E aí tem a Trentin da Bartolomeu, que é a tia Cata. Tem o mercado na Ícaro, né? Que é do tio Paulinho. Ih, eu acho que acabou. Porque é onde a gente nasceu como empresa lá na Silvio Christmann, na frente do Escolão Marta Vartenberger lá. Infelizmente, fechou, né? O tio Osimiro se aposentou. Meus tios tentaram por mais um tempo, mas fechou agora, faz uns dois anos hoje. E aí tem o restaurante também ali na Bartolomeu, né? Que é da tia Cata também. São dos meus tios. Assim, não são os mesmos administradores de todas as empresas, mas são da família. Então, hoje, quem está promovendo o evento ali na Maurício é a Trentin da Maurício Cardoso. Isso, da Maurício Cardoso. E vocês duas estão à frente? O pai está à frente, né? O meu pai ainda é o cabeça de tudo. É o sim ou não. A decisão é sempre dele. A gente vai contribuindo. Vai contribuindo. E a Regina. A Regina é que cuida da fronteira, né? Que é a uma das patrocinadoras, que é a responsável pela fronteira. A Kellen, que hoje está à frente da padaria, junto com a Lizy, né? E eu que tento... A gente queria muito que ele estivesse aqui hoje, né? O seu Ernesto. Mas ele não quis. Ele não gosta muito de aparecer. Não. Ele fica nervoso. Ele fica nervoso. Não, não vou. E a mãe também. Ela disse que ela fica nervosa, ela começa a suar frio. A gente queria muito que ele estivesse vindo. Zaida. Zaida. Um abração para os dois aí. Parabéns, né? Bom, na verdade, a família Trentin só nos prova que é uma grande empreendedora, né? Temos diversos empreendimentos que foram citados aqui. E um deles é, então, a da Maurício Cardoso, que está promovendo esse arraial aí dia 2. Agora, domingo, acho que sem dúvida alguma, Tati, realizar isso e agregar valores, como está aqui na programação, trazer essas entidades, e tudo representa muito bem uma que a gente sabe da dificuldade que é, né? Então, é positivo para ambas as partes, né? Com certeza. Tanto para ambos poder estar ali nesse espaço, quanto para Trentin e, na verdade, para todos que estarão lá. É, com certeza. E, na verdade, é um conjunto de ganhos para todos. Para a comunidade, pela ação que está sendo feita em prol deles. Para a Trentin, obviamente, de ser a grande anfitriã desse dia especial que está sendo criado. Para a Prefeitura de Novo Hamburgo, nós temos que agradecer, inclusive, pelo espaço cedido, das possibilidades de fechamento de rua, enfim, de toda a mobilização que a Prefeitura está fazendo para nos auxiliar. Que pega ali o quê? Uma quadra? Uma quadra. A gente vai pegar a frente da Trentin até a Sinaleira ali, até o finzinho ali na Sinaleira. Por enquanto, uma quadra, né? Ah, tá. Não, não. As gurias já estão nervosas porque já queriam duas. Qual é o sentido assim para a gente? Centro-Bairro. Centro-Bairro. Isso. Em frente a Trentin mesmo. A gente vai fechar aquele lado. Nosso lado, é. A gente vai fechar bem à frente da Trentin. Mas os planos já cresceram tanto que para o ano que vem já está previsto duas quadras. A ideia é que até 2030 nós estamos em toda a Maurício. A ideia é começar, talvez, um evento de rua que hoje, um fixo, né? Como São João, que Novo Hamburgo não tem, né? Então, trazer, de repente, todos esses lojistas ao redor ali para que a gente faça um grande evento, que é o São João e comemorar na Maurício Cardoso. A gente até quer pedir desculpa, já de antemão, a todas as pessoas que não puderam nos apoiar ou participar ou estar junto. A gente tentou convidar todo mundo, mas tentar convidar todo mundo sempre fica, acaba a gente esquecendo, não conseguindo acesso a uma ou outra, a um outro parceiro, vizinho, né? Mas nós estamos com os vizinhos também de parceria, né? A intensidade está com a gente, a cultura inglesa, o fetebol, a ótica Novo Hamburgo. Então, alguns vizinhos ali também estão conosco no evento, agregando... E estão nessa quadra, né? Sim, exatamente. Estão próximos ali, então, vão abrir as portas no domingo. Então, vai dar uma movimentação ali muito interessante, muito legal. E como eu tenho um pouquinho de conhecimento de eventos de rua local, nunca visto. É realmente algo inédito agregar essa parte comercial com a parte social, com a parte de atrações, de shows, cultural. Está sendo um evento muito especial, muito diferente para a cidade. Com certeza. Eu acho que veio para marcar, né? E veio para ficar na história e automaticamente crescer a cada ano. Com certeza. Mais parceiros vão querer, inclusive vão procurar vocês. Tomara, sim. Quando chegar próximo da data, eles vão procurar vocês. E aí, qual é a data? Já temos... Exato. Qual é a meta desse ano aí? Porque, sem dúvida alguma, a gente necessita dessas promoções idealizadas pela iniciativa privada, com todo o apoio da iniciativa... Governamental do governo. Eu tenho certeza que, no momento que eles conheceram o projeto, automaticamente, não, sem problema, vai ser fechado. A rua, automaticamente, não teve nenhum empecilho sobre isso. Porque eles sabem os benefícios que vão acontecer. É, na verdade, quando eles só iriam liberar a rua, se tivesse também esse cunho social. Então, a gente plantou essa sementinha do cunho social e foi bem legal. A gente já chegou com isso pronto e a resposta é, não, para a entidade privada a gente não fecha, mas para a entidade social, para o cunho social, a gente fecha. Só que isso não é uma... Não foi assim. A gente foi... Não, nós já tínhamos as entidades sociais, então foi tranquilo, sabe? Não foi uma coisa que... Não foi em função disso, de se agregar o social, né? Ou seja, apresentaram o projeto. Sim. Foi uma das primeiras chamadas das gurias, na verdade. Quando elas me chamaram, foi a primeira coisa que elas disseram, não, Tati, nós queremos agregar as ONGs, as entidades sociais no projeto. Antes de qualquer outra situação, essa foi a prioridade delas, dessa oportunidade de mostrar as entidades e de que as entidades possam ali também tirar algum troquinho, algum dinheirinho para o seu sustento mensal. É, até porque a entidade já participa todo ano da Trentin, né? É, o Cachorro do Vida. E eles fazem aquele cachorro quente lá, duas vezes no ano, para arrecadar ali para a ONG na Trentin, já há anos, né? Então, eles já fazem parte da Trentin. A Trentin doa o pão, doa a salsicha, né? E aí, nós, voluntárias, a gente faz o molho e aí faz o cachorro quente lá na Trentin. Então, todo o valor, 100% do valor arrecadado com o cachorro quente é para o Vida. É da Vida. Que legal. Ele nos mantém, esses cachorros quentes que a gente faz duas vezes por ano, nos mantém uns três meses. Quantas pessoas envolvidas hoje, aproveitando, já que estamos falando exclusivamente da ONG Vida? Diretamente, nós temos seis, que é a Rafael, a Fernanda, a Jéssica, a Gil e a Mari. É, diretamente. Mas, indiretamente, tem várias pessoas, assim, né? A gente tem a Toca da Cá, hoje, que fica com os nossos gatos, os nossos cachorrinhos. A gente tem outras ONGs que a gente também ajuda, que nem agora, quando teve a enchente, a Amparo Animal teve o sítio deles invadido pela água, né? Eles tiveram que tirar 54 animais de dentro do sítio deles. Então, a gente tentou também dar um auxílio para eles. A gente pediu, solicitou que os nossos, que as pessoas que nos seguiam e que nos ajudavam, ajudassem eles nesse momento, porque nossos cachorros estavam bem naquele momento. A gente resgatou alguns animais na chuva também, na água, tiramos. E as meninas estão sempre correndo, assim, sempre resgatando um gato, um cachorro, corre aqui, pega lá. Por isso que eu falei que a gente está com dois. Dois que estão aptos hoje a irem para a feira, né? Como a gente faz o resgate, a gente faz a castração. A Tati, inclusive, tem uma das nossas cachorrinhas especial. Isso, eu tenho uma paralítica. Ela é paralítica. Porque o Vida sempre participava dos eventos na rua. Tu lembra do Na Rua, Cláudio, que a gente desenvolvia na cidade? E ali a gente tinha que passar, assim, pelo Vida, assim, né? Porque, pelo amor de Deus, dá uma dor no coração, vontade de levar tudo para casa. E a Preta ficou no meu, ali, batendo, assim. Três dias depois do evento, eu liguei para as gurias. Foi ela que escolheu. Ela me olhou e não deu. Me dá essa cadela para cá, que ela é minha. E, assim, eu peguei a paralítica Preta, linda. Ela é um doce, um doce, uma paixão. As traseiras? As traseiras. Ela nasceu, assim. Nasceu, ela deu uma formação. Ela nasceu, assim, ela não aceita cadeirinha. Ela nem precisa de cadeirinha. Corre que nem louca, sobe escada. Inclusive, a história dela é interessante, porque ela foi colocada, na época, foi deixada para o canil. E o canil não tinha condições, né, de mantê-la naquela época. Com essa necessidade lá. E aí, uma das nossas voluntárias trabalhava, na época, dentro do parcão. E aí, ela, gurias, eu fiz uma coisa. E o que tu fez? Eu assumi um cachorrinho. E aí, eu fui lá e peguei e levei ela para a minha casa. Então, antes dela ir para a casa da Tati, o lar temporário dela era da minha casa. E a gente ganhou um carrinho, né, Tati? Sim, ela tem um carrinho. Ela era pequenininha. Então, ela ia para as feiras de carrinho. E ficava sentadinha de fralda lá, adorava. Ela era a paixão de todo mundo que passava nas feiras por ela. Deixa eu ver. Que legal. Ela ganhou. Ela saiu do lixo ao luxo com a Tati. Tem até a música, né? Vamos lá para o intervalo? A gente vai fazer o intervalo agora. Na sequência, vamos voltar aqui para falar sobre esse Arraial Tantim, que acontece agora, domingo, 2 de julho. Todo mundo convidado. E acontece a partir da 1 da tarde. A Lina Maurício Cardoso mesmo, em frente, né? Durante aquela tarde, início da noite, você vai ter diversas atrações que a gente vai trazer novamente aqui para você que não pegou o primeiro bloco. Agora, no segundo bloco, a gente repete e reforça esse convite para você, domingo, estar junto com a gente lá. Intervalo. Já voltamos com o nosso Estação Hamburgo de hoje. 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 cidades. Contamos com uma rede de empresas parceiras por todo o Rio Grande do Sul. Assine Sebratel e viva o sucesso do seu negócio. Uma ponta de esperança. Estamos de volta ao vivo aqui nos estúdios da nossa Vale TV nesta noite de sexta-feira antecedendo as emoções do nosso Arraial Trentin que vai ser realizado neste domingo dia 2 de julho. Infelizmente meninas eu não poderei participar. Eu adoraria botar meu traje, né? Mas estarei em Curitiba fazendo a cobertura da nossa Calce Moda. Calce Moda que vai acontecer agora de domingo a terça-feira. 2, 3 e 4 de julho mais uma edição. A décima nona edição da Calce Moda já desde janeiro a edição de janeiro já aconteceu nesse novo local lá. Um belo espaço dando mais conforto trazendo mais empresas para participar desse setor de extrema importância que é o setor coreiro calçadista e muitas empresas nossas aqui do estado do Rio Grande do Sul estarão lá expondo os seus produtos apresentando aí as suas novidades. Mas eu aproveito para fazer um convite também a nossa presidente Ana Conte está aqui nos estúdios ela veio trazer aqui os meus cartões para o Galeto do Bem 8 de julho a partir das 11h30 você retira ali na Guarujá 171 na Asbem 28 reais faça contato lá com a equipe da Asbem e adquira o seu já tenho meus dois aqui está garantido vou dar aquele refresco para a patroa não vai precisar fazer almoço no dia 8 porque eu vou lá pegar dois Galetos do Bem da Asbem 8 de julho está feito o convite para você que está nos assistindo aí voltando aqui ao nosso Arraial né pessoal automaticamente vem estava comentando aqui recentemente tive que gravar uma chamada onde a gente chama de voz caricata que é aquela voz que imita um personagem ou o Papai Noel que eu já fiz em muitas oportunidades ou esse personagem que chama para um Arraial como é que foi assim a questão da programação Tati automaticamente muito qualificada inclusive a Hertha é parceira eu tenho certeza que quando chegou o convite a ela se está eu tenho agenda pode contar comigo com certeza ela é parceira da Trentin né há muito tempo então as gurias chamaram ela para conversar e a Hertha se mobilizou para fazer comerciais para nós junto a Amo junto a Liz e nós temos a nossa página nas redes sociais que a Liz está lá com a Hertha convidando para o evento também estamos com a rede que é um veículo que tem que ser usado principalmente que é gratuito precisa e até para a divulgação dessa nossa parceria toda acho que se o Cláudio nos permite aquela em podia citar os nossos apoios também a gente já falou dos patrocínios quem está nos apoiando nessa empreitada de fazer esse arraiar para a cidade é a Scatolin que é a nossa fornecedora e você pode encontrar os produtos da Scatolin tanto na Casa de Carnes Fronteira quanto na Padaria Trentin a Docili também os produtos da Docili você encontra na Casa de Carnes Fronteira e na Padaria Trentin a Alepac a Evidência e Serviços a Fatbull a Iagla Alimentos que é do Suco Prates a Vale do Hortêncio a Cooperativa Santa Clara a Tudo Imobiliária e a Ótica Novo Hamburgo foram essas empresas junto com a Silveira Soares e a Casa de Carnes Fronteira que é graças a ela essas empresas esses parceiros que a gente está conseguindo fazer esse evento tão bacana e tão legal para a nossa comunidade é uma união de forças na verdade exato muito grande muito grande que legal é que quando o projeto é bom quando a credibilidade de uma empresa como essa acho que automaticamente se as pessoas conhecerem o projeto não tem como dizer não exato a Barão vai estar lá também com erva e água quente para quem levar o seu chima eles fazem o chimarrão lá isso então nós demos uma juntada assim no São João com um gauchesco assim colocando vamos botar junto o nosso chimarrão o Suco Prates vai estar com os sucos lá também a Docile vai estar com produtos circulando então nós vamos ter degustação de vários fornecedores além da tenda da Trintin né Lizzy não pode faltar essa que eu quero saber agora nos deixa com água na boca a gente vai ter várias tendas lá não pode faltar na festa junina é comida é comida então a gente vai ter quentão a gente vai ter o tradicional bolo de milho vai ter maçã do amor opa claro e a gente está postando no nosso boi picado como é que é boi picado o tar do boi picado o tar do boi picado o tar do boi picado sim a gente está postando é que vai ser um sucesso né sim e a gente vai ter docinhos vai ter os doces tradicionais canjica sagu arroz doce cachorro quente a gente está postando assim no mix bem grande pão de queijo pãozinho de queijo pinhão pinhão e quem assina essas comidas típicas aí é minha mãe dona Zayda é ela tudo passa pelo aval tudo passa por ela sagu arroz doce pudim quindim canjica vai ter que mais vai ter um mix bem bom acho que todo mundo vai gostar também com bastante fome bastante fome isso aí gente e vai ter um sol vai ter friozinho e não é pra faltar né a gente está se preparando a quantidade bem boa pra não faltar produto vai estar friozinho o tar do boi picado tá com sede aqui nós pode beber que é a parte das bebidas enche o bucho da caipirada que é os nossos salgados e olhos doce que vai estar lá olhos doce também então esses são os espaços da Trentin que vai estar comercializando as delícias de São João metros quadrados mais ou menos uma noção sim a nossa tenda tem seis metros de altura não de espaço de rua de espaço de rua é uma quadra normalmente a cem metros é cem, cento e poucos metros é dá um pouquinho mais eu até tenho o mapa se nós entrarmos na parte técnica mas em torno de cem metros que legal e a gente já estava dizendo pra Tati que o espaço era pequeno nós já queríamos aumentar né a Tati disse olha só a gente está confiando toda a experiência que ela tem de evento de rua ela disse não, vai dar chega o espaço a gente, eu, a Lise e a Regina já queriam mais uma quadra já queriam mais uma quadra nós já íamos lá na prefeitura bater lá e dizer olha gente o evento ficou pequeno a gente quer uma quadra a mais mas acho que pra essa primeira edição né é isso é o início exato essa é a ideia ou é o início correto exato porque vai dar aquela sensação de lotado de todo mundo lá de todo mundo nossa vocês viram perceberam as redes sociais vão bombar né inclusive tem até um 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 arroba do evento sim 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 já está criado temos o Arraial Trentin sim em Facebook e no Instagram o Arraial Trentin está com todas as atrações todas as empresas que envolvem está a Rerta lá então divulgando também a gente está com as redes sociais para divulgação de tudo e as pessoas inclusive podem marcar né você que for lá domingo por favor quando for postar nas suas redes sociais arroba Arraial Trentin vai ter a tenda do beijo para as pessoas tem opa tem vai ter o recadinho elegante que a cultura inglesa está fazendo também então vários cuidadosinhos assim foram tomados para estar bem legal a prisão é que é? a prisão não vai ter esse ano ainda ele vai ela ficou para a segunda edição a gente ficou com medinho assim de dar alguns rebuli pois é vocês lembram disso vai que alguém fica trancado a tarde toda lá vocês lembram disso? eu lembro inclusive fui pegar meu filho na escola na semana passada alguém olhou para mim e disse assim só por que eu tenho que prender ele? ele saiu com ele ok ok não tem problema vai demorar um pouquinho para te levar ele vai lá pagar só pagando para sair exatamente mas eu acho que assim Franci o mais legal de tudo que a gente está vendo aqui percebendo conforme vocês vão falando né eu acho que a gente volta à infância eu acho que os pais de vocês devem estar muito orgulhosos assim de ver isso imagina eles domingo como é que eles vão estar sim um sorriso de orelha a orelha com certeza inclusive até eu queria citar a questão do lar que vai estar presente no domingo é um lar que a gente já vem há pouco tempo a gente ajudava um outro lar nunca falou sobre isso mas ajudava um outro lar o lar fechou a gente fazia todos os aniversários de todas as crianças e a ceia de Natal era novo sempre todos os anos desse lar e aí esse lar fechou e aí acabou vindo até mim uma situação pelo trabalho mesmo e aí a gente descobriu esse novo lar tá então a gente começou a ajudar eles com as festas de aniversário também agora mensalmente e as festas de final de ano então se tiverem roupas né para doar para adolescentes crianças bebês podem levar no domingo também que a gente vai estar arrecadando para eles vai ter algumas das crianças lá né eles vão estar outras crianças mais ou menos hoje 13 13 num lar só não nas duas casas não é Lise são 13 no total que são atendidas nesse lar nesse lar as mulheres vão estar com o brechó sim eles vão estar com o brechó deles lá para ajudar a vender vão apresentar o projeto aceitando doações também a Amo vai estar aceitando tampinhas também como sempre recolhe tem que passar para eu tenho os últimos eventos que eu apresento muitos eventos na região aqui né e os últimos eventos aí rendeu uma super sacola de tampinha lá e todas todos os dias eu olho tem que levar tem que levar mas nos próximos dias eu vou dar um jeito de chegar até a Amo outra vez acho que eu entreguei aqui sim aqui no programa entreguei uma quantidade de tampinha até as pessoas ficam assim meio que tá mas o apresentador que tava lá no palco que tá ali juntando uma tampinha qual é o problema disso né é que eles não sabem o benefício que faz isso mas sabe que eu tô aos poucos pelo menos a equipe que tá ali comigo no som até músicos às vezes né eles quando vão se desfazer da tampinha eles olham onde é que eu tô ou atiram em mim ou né sabe que eu junto já porque as bandas a gente pra vocês tem uma ideia cada banda que entra no palco eu levo no mínimo um fardo de 12 garrafinhas pra eles né consumirem durante o show e ali já são 12 tampinhas vocês imaginam uma festa que nem eu fiz agora recente a festa do do Aipim lá em São José do Hortêncio e a festa da batata em Santa Maria do Irval né que foram 4 finais de semana 2 finais de semana cada imagina a quantidade de tampinhas que eu pude juntar além de tu tirar isso da natureza né do nosso mundo tu ainda põe pra uma doação que faz algo de útil com elas a Amo sobrevive muito graças às tampinhas as doações que a gente recebe lá eu queria saber agora um pouquinho as meninas nasceram já na padaria quer dizer nasceram no empreendimento já né mas Lise quanto tempo já como é que foi a tua ligação eu trabalho na Trentin na verdade agora no sábado dia 1 vai fazer 20 anos olha aí então tem mais motivo a comemorar vou aproveitar pra comemorar o dia 2 é festa então 20 anos que eu trabalho na Trentin há 20 anos isso chegou uma menina não é? é, não é tanto como assim? mas sim ali na Trentin foi meu primeiro emprego eu peguei trabalhando lá no balcão aí depois fui pro caixa e hoje eu sou gerente da loja trabalho no caixa ajudo adoro trabalhar no caixa porque é onde a gente tem a comunicação direto com o cliente porque a gente como gerente a gente fica mais na circulação tu tem que ah, vai na produção volta e às vezes passa um cliente que eu queria ver e queria saber como que tá o atendimento como que tá o produto e eu não consigo e no caixa não no caixa eu estando ali isso eles vêm eles conversam e fora que a gente vira amigo dos clientes né? exato então que é o que eu gosto mais e que eu amo e é uma vida né? 20 anos que eu amo trabalhar ali é isso porque pra mim os clientes são meus amigos uma assinatura na carteira só isso aí ela chega a se emocionar muito orgulho que orgulho parabéns parabéns a Liz é praticamente sua família é é é por isso que ela tá aqui com a gente também eu faço aniversário mesmo dia que a Kelly sim é é mesmo só não é irmã eu acho que o cara lá de cima não tu não vai nascer um pouquinho antes nessa família tu vai nascer ali do lado é verdade isso aí só não dê sangue mas os outros todos motivos tu é irmã todos motivos eu sou é o crescimento da Trentin todo a Liz estava junto com a Trentin então a Liz faz parte da Trentin assim muito do crescimento da Trentin a gente deve a Liz e quantos hoje lá na Maurício colaboradores assim são 37 37 pessoas 37 pessoas só na padaria só na padaria carnes são mais 10 10 carnes de carne fronteira 10 as pessoas não tem essa noção né porque automaticamente contato quem mesmo quem vai todo dia lá tem contato aquele visual com 5 com 5 ou 6 pessoas que são do atendimento como tem 2 horários também a gente acaba tem contato com o pessoal da tarde tem cliente que não conhece as meninas que trabalham de manhã só que a produção tem bastante gente 37 37 funcionários e lá na produção a gente tem funcionários também que cresceram como a Liz começaram com o balcão e hoje meu chefe de padaria ele iniciou foi o primeiro emprego foi o balcão hoje ele é o chefe da padaria 12 anos a gente tem o Bruno também que começou como auxiliar de salgadeiro hoje ele é o chefe da confeitaria na casa de carnes também a gente tem o Marcos que não era pra ir pra casa de carnes era pra ficar na padaria como auxiliar de padeiro e meu pai não vou levar ele pra casa de carnes foi pro auxiliar de açougue e hoje ele dá cursos no Brasil inteiro de corte de carne ele vai estar fazendo tipo a carne é a carne lá ele tem ele dá curso de corte de carne então ele vai picar o nosso roi picado vai ser ele diz ele que não adianta ter uma carne boa tem que ter alguém que saiba fazer exatamente diz que o segredo é o corte o segredo é só a maneira de cortar ali que ela é a mesma carne mas se tu cortar errado não dá o mesmo sabor estraga a carne e o fogo também é importante é uma junção de todas as coisas a carne de boa qualidade é primeiro a carne de boa qualidade tem que chamar pro meu lado também a carne da fronteira é maravilhosa a carne da fronteira não tem igual o corte e eu saber utilizar o fogão a chama e aí o conjunto de tudo isso é que vai dar nessa delícia que se tem coisa melhor não descobri ainda como diz né Bruno de comer coisas boas deliciosas que a Trentin diariamente traz pra gente muito bom vamos repassar Tati a programação então vamos começamos domingo agora você que está nos assistindo domingo agora 2 de julho a partir da 1 da tarde isso já pode almoçar lá a partir da 1 hora vai ter delícias já pro almoço às 14h30 nós vamos estar com a escola Goa fazendo adesão do público com brincadeiras de São João com a quadrilha com danças juninas com oia cobra né Cláudio é mentira eles vão estar também com um espaço lá pra fazer ações de dança aérea então vai estar lá os eu não sei como eles chamam tecnicamente a Q30 com os panos mas eles vão ter essa parte lá também pra interagir com o pessoal depois às 15h a Hertha assume o palco brincando com as pessoas contando piadas interagindo com o público querida querida às 16h entra a dupla Flávio e Maicon ficam com a gente até às 17h que é quando entra então Ana e Jeff pra fazer o nosso evento até às 19h 20h por aí a gente considera encerramento conforme o friozinho da noite as pessoas forem indo né sim que legal parabéns pela programação excelente são profissionais que vão atrair com certeza muita gente muito público eu sei que todas as atrações aqui com certeza né vão levar automaticamente já fato de ser festa ser arraia pronto mas eles têm já um nome no mercado né eles têm já um público próprio deles né automaticamente vão seguir em todos os shows que eles vão lá tá aquela carreata vamos dizer assim né o fã clube que a gente brinca exatamente que vão estar fazendo parte com certeza eu queria ver com a Kellen agora o que é mais gratificante Kellen chegar assim nesses né 30 24 anos ali dele né da Maurício e poder realizar um evento com a comunidade que na verdade vocês estão literalmente abrindo as portas né de uma maneira mais ampla onde abraça a rua também né que na verdade é isso é a Trentin saindo lá do seu prédio né e indo pra pra rua isso é muito gratificante assim né ter toda uma história né sendo sendo divulgada e contada né tu abrir abrir o coração abrir a nossa história mesmo pra pra cidade porque as vezes a gente acaba olhando muito só pra dentro né a gente fica trabalhando e produzindo e cuidando da gente dos nossos colaboradores internamente né e do nosso cliente que vai até a gente e aquele cliente que por um motivo ou outro vai uma vez só por semana uma vez por mês né como que ele fica cuidado como que o nosso vizinho ali do lado fica cuidado né então a ideia é realmente abrir a casa mesmo abrir a rua abrir o quintal e poder e poder brincar né com a trilha e poder brincar o São João com os nossos vizinhos com os nossos parceiros com toda a comunidade né e podendo ajudar com isso a comunidade também né que vai ter um retorno social isso tendo um retorno social também é isso é a gente nunca se enxergou em empresa sem o cunho social né isso já vem no DNA isso vem no DNA no DNA do meu pai da minha mãe que passou pra gente a prova viva é a France né que tem o projeto vida que é que ela ajuda e na verdade coordena né bastante tempo então ele é do DNA da nossa família a Trentin ajuda muitas entidades sempre ajudou né a gente não divulga isso porque não faz sentido mas a gente sempre ajuda né sempre ajudou toda a nossa nossa comunidade a gente sempre esteve envolvido muito com a comunidade né e querendo ou não a atualidade o dia a dia faz com que as pessoas se isolarem né e aí a covid fez todo mundo se isolar um pouco mais né cada vez mais no seu mundinho no seu mundinho e a internet o celular né a gente está conectado com o mundo inteiro mas cada vez mais solitário né então a ideia desse evento também é é só uma ilusão da proximidade isso aqui exatamente isso aqui é só uma ilusão da proximidade a gente imagina que está próximo das pessoas aqui não tá mais distante verdade e isso que vocês vão fazer domingo sim isso é proximidade isso isso é tato a tato é é é olho no olho é rever amigos é brincar como eu disse no primeiro bloco me lembra aí da infância claro muitas coisas que vão acontecer domingo ali tu vai voltar lá ah no primário você tem no primário mas é isso é é brincar a festa de São João mesmo é é forró é não pode não pode não pode deixar morrer e trazer vem gente vem pra cá vem pra rua traz sua cadeira sua cuia sua térmica e vem brincar São João com a gente a gente está abrindo a casa pra vocês traz os cachorros traz os cachorros traz os filhos adota os cachorros adota 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 e os brinquedos infláveis para as crianças gente isso é muito importante né esses apoiadores e a Trentin os brinquedos infláveis eles vão ser gratuitos para as crianças então os pais podem vir pode deixar a criançada brincar o dia todo lá e vir curtir com a gente então vem pra rua dia 2 de julho domingo da 1 às 8 da noite vem com a cadeira com o chimarrão que a gente vai estar esperando o resto tem lá o resto tem lá comida vai ter bastante bebida também né França acho que esse lado social também né deve ser gratificante muito muito para poder unir tudo isso né que a gente está falando que a gente vem destacando durante essa uma hora do programa tanto com os animais que a gente ajuda quanto as pessoas tu vê o quanto hoje a gente resgatar um animal tratar ele doar e aí ter pessoas como a Tati que ele traz energias boas para a Tati traz energias boas para as pessoas para nós é gratificante né poder resgatar tratar e doar o animal assim como o auxílio das pessoas né essa questão do lar ali quando a gente visitava pelas primeiras vezes fazia o Natal e o Ano Novo eles não queriam nem os presentes as crianças não queriam nem os presentes né elas pediam colo elas queriam atenção sim elas pediam colo elas chegavam lá elas já te davam as mãos assim elas queriam colo então ali acho que foi um momento mais crucial para nós quando a gente começou a ajudar também a Trentin começou a ajudar os lares também e hoje é gratificante viu quando eu disse que era uma hora será que a gente o homem já está dizendo ali tá acabando encerrando encerrando vamos lá então para o minuto final de cada uma aqui a gente quer agradecer parabenizar a iniciativa quando a Tati mandou a pauta para mim eu disse Tati vamos fazer uma bancada exclusiva disso aí vamos divulgar isso aí deu certo as vésperas né que é bem na hora de lembrar as pessoas olha é domingo agora vamos lá domingo todo mundo está convidado qual é a mensagem Lisiane Santos nossa gerente a nossa GG gerente geral como diz né parabéns pelo trabalho lá parabéns por obrigada 20 anos fazer parte dessa família aí olha obrigada isso é raro viu nos dias de hoje parabéns qual é a mensagem que tu deixa para a gente bom eu queria agradecer a oportunidade de ter vindo aqui hoje divulgar a nossa festa e eu quero pedir que todos venham participar todos venham mesmo porque a gente vai ficar muito feliz assim como a gente fica muito feliz de receber cada cliente todo dia na padaria às vezes tem clientes que fica lá um dia não vem e eu mando uma mensagem que aconteceu então eu vou chamar eu vou ligar viu venham todos participar a gente vai ficar muito feliz tu vai estar com teu playlist lá ó claro a gente vai estar todo mundo a caráter lá e ó só vendo quem é que veio e venham a caráter também nossos convidados né por favor Franci qual é a tua mensagem final parabéns pelo trabalho e pelo voluntariado que eu costumo dizer que é uma picadinha né quando a gente é picado por isso nunca mais sai né tu não abandona mais nunca mais porque tu faz parece que tu não faz por ti né tu faz pelos outros então a alegria dos outros é o que torna te traga e reflete em ti reflete em ti automaticamente eu quero agradecer primeiro pela oportunidade de treininho para os patrocinadores Silveira Soares a fronteira a 88.7 o apoio da Scatolim da Docile da Lepac da Evidência da Fat Bull da Iagla Vale do Hortêncio Santa Clara tudo e a Ótica Novo Hamburgo e convidar todo mundo para vir adotar um bichinho se não tiver se não nos apoiar porque a gente vai estar com a pescaria também no domingo vai estar bem legal muito bom quantos animais hoje em média estão os cuidados da ONG diretamente são 13 diretamente mas tem os outros comunitários que é os que a gente vai fazendo acaba ajudando também mas manter 13 animais não é não é pouca grana hoje hein nem um pouco prescitar a ração os cuidados é não é fácil não Kellen Trentinho qual é a tua mensagem final parabéns pela iniciativa eu acho que são ações como essas que a gente tem que estar aqui divulgando como veículo de comunicação o empresário preocupado com o social com a sua comunidade fazendo algo para envolver a sua comunidade eu queria agradecer principalmente a Lise a Regina e a Tati por ter nos oportunizado ter nos oportunizado fazer esse evento construir e fortalecer esse vínculo com a comunidade queria agradecer a Prefeitura de Novo Hamburgo pelo apoio por estar nos disponibilizando também fazer o evento sem eles também não sairia o evento e aos nossos patrocinadores e aos nossos apoios como já foi citado e queria também convidar reforçar o convite nada disso e esse um mês e pouco trabalhando vale a pena se as pessoas não comprarem também a ideia não vierem participar então reforço nesse domingo dia 2 de julho a 1 da tarde até as 8 da noite venham pular quadrilha venham se divertir com a gente e queria agradecer também Cláudio a ti ao teu espaço a essa bancada para a gente poder falar um pouquinho da gente do nosso evento muito obrigada obrigado a você parabéns aí pela iniciativa Tati qual é a tua mensagem final aí parabéns pois então vamos lembrar só das atrações de palco dos horários das nossas atrações para quem ainda não ouviu nós vamos estar com a 88.7 gerenciando e coordenando as funções de palco a escola Goa às 14h30 com a parte das brincadeiras juninas de quadrilha e dança de São João a Hertha às 15h a dupla Flávia e Maicon às 16h e a Ana e o Jeff entram no palco às 17h muito bom parabéns pela iniciativa aí uma boa festa para vocês e quero agradecer o Vitor o Bruno que estava aí a dupla da nossa central técnica né dando todas as condições diga eu só queria agradecer também ao meu pai e à minha mãe né ah pois é falamos bastante deles como é que é o nome o seu Ernesto e a dona Zaida Ernesto e Zaida por nos colocar no mundo né por ter construído essa marca e esse nome tão forte essa credibilidade né diz que ele vai renovar os votos agora né olha a gente queria a gente tentou a gente tentou a gente tentou quase deu fiquei sabendo seu Ernesto vai renovar os votos domingo lá o Tali no compromisso não quis vir aqui na TV pois agora vai ter que pagar com isso né o compromisso de não ter vindo aqui na bancada hoje é renovar os votos aí quantos anos já de casados 79 eles casaram isso eu já nem sei fazer as contas mas é tempo hein 99 46 46 não 79 é 44 44 44 é uma história é uma história obrigado Bruno obrigado Vitor obrigado a você que esteve conosco aqui segunda-feira a gente está de volta na verdade o Rodrigão conduzindo aqui o programa eu estarei lá em Curitiba na segunda e na terça e quarta-feira eu volto aqui pra bancada mas segunda e terça o Rodrigão conduz pra gente o nosso Estação Hamburgo sempre trazendo pautas de interesse da nossa comunidade um excelente final de semana que Deus ilumine o caminho de todos e que todos tenham saúde e paz 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 e paz